Eara Maze, gente o negócio aqui hoje tá quente, os estúdios da Rádio Comitê hoje estão lotados Eu estou aqui na presença aqui, agora conversando, batendo super papo especial aqui com meu amigo aqui, Carlos Ortônio Aqui na cobertura, já me solucionando, assessor de imprensa e agora também recebendo aqui nos estúdios O Marcos Ortônio, o Marcos Ortônio, grande radialista, grande locutor e também um grande amigo Ferreirinha aqui do lado, boa tarde para o Ferreirinha Gente boa, né? Um milagrado, nosso Maceió E aproveitando também, mandando um super beijo aqui para o palco, para a Renata, para o Nilvan de Oliveira, assessoria artística E também para todos os locutores do Brasil, jornalista Jair em solução, Zoraide Silva, minha assessora Beatriz Ribeiro, coordenadora de projetos culturais E eu tenho um papo com ele Henrique, é radialista, locutor de rodeio, Marcos Rodeios, boa tarde Marcos Rodeios Boa tarde, Maera Maze, boa tarde ouvintes da Rádio Com Vica É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, aqui nesse estúdio maravilhoso Onde estamos ao vivo, numa tarde super legal, aqui junto com o Ferreirinha, com a Maera Maze O Carlos Antônio, que tem uma obra tão importante, eu conheci ele aqui nos estúdios Começou a sua carreira há 17 anos de idade Tem diversas obras gravadas, sendo ela, 3 fita, cassete, 2 vinil e 13 CD gravados O último CD foi com a produção do cantor Chimpinha da cabeça Não é fraco não, né? Rapaz Não é fraco não, homem Participação aí do Roberto Vilar, né? Onde foi gravado em Belém do Pará, rapaz Um estado tão bom, tão produtivo E o cantor e compositor Carlos Antônio já participou de diversos programas de rádio e televisão Um programa do Bolinha, rapaz Também no tempo do Bolinha, ó Teve aparecida Teve aparecido, Marcelo Costa Na época, participei, né? E ela do Pernambuco, né? É Rapaz, sua cidade, Uricuri, né? É, Uricuri, Pernambuco Olha, e um grande abraço aos grandes irmãos aí do Pernambuco Maera, tô feliz de estar com você aqui ao seu lado hoje Nesse programa que tá sendo maravilhoso aí, trazendo uma grande audiência O produtor Jaime Solução, fazendo a diferença, né? Com certeza, na produção desse programa maravilhoso, né? É isso aí, Marcos Rodeio, pra mim é uma honra, é um prazer É uma honra, é um grande prazer ter você aqui, fazendo parte desse... Fazendo parte Dessa programação de hoje É sempre bom, né? Obrigada por ter vindo, meu amigo Estou muito feliz de estar aqui do seu lado, aqui, olha E olha, sempre nos rodeios a gente começa sempre assim Não sou nada desse mundo, mas sou mundo de alguém Que tanto me faz bem que é você, meu amigo E essa música, você se inspirou no quê? Três na cama, você imaginou três na cama? Não, não O que era? Aquela mulher, aquela namoradeira Aí ela namorava comigo E ficava com o outro Pensando em mim Aí era ele lá com ela e pensando em mim, três na cama Rapaz, não tem alguma coisa de boi aí na linha, não? Não tá bom Aí eu cheguei e falei Decida agora Joga, sai de sofrer Veja quem você ama Nós três nessa cama, não dá pra entender Rapaz, essa cama tem que ser grande Tem que ser grande pra ter três E você? Você me diz, nessa situação, você como mulher Três na cama É, pessoal Olha, eu vou dizer uma coisa É pesado, não? Pra aguentar um já é difícil Pra aguentar um Pulo A outra Eu já faz um bom tempo que tô na estrada Já, bastante tempo Comecei a cantar desde cedo Aos 17 anos já comecei a cantar nos bares e tal, né? E daí por diante, meu amigo Agora profissionalmente mesmo Falando televisão, rádio, essas coisas Foi em 93 Eu fiz o lançamento do meu primeiro disco Que é esse aqui Você tá vendo que é o disco Por Onde Anda É um dos discos que foi produzido do Ximbinha Ele era novinho ainda quando tocou nesse disco comigo Foi feito lá em Belém do Pará E vim aqui lançar Esse primeiro aqui, né? Que foi em 93 Esse outro em 95 E esse foi feito o tape lá na Gravo Disco em Belém do Pará, né? Quer dizer que você é do tempo da fita cassete? É, lancei cinco fita cassetes Que era uma tiragem de 5 mil cópias E hoje você tem quantos anos de carreira? É, já temos uns 20, uns 25 anos 25 anos de carreira? Só de carreira? É, só de carreira Correndo muito, né? O que você acha? Eu tô bem assim pra correr? Tá bem? Tá bem, tá? Caramba, que discão bonito, hein? Parabéns! Obrigado! E qual foi a música desse disco que estourou? Bom, do primeiro foi Três na Cama, né? Que é uma das músicas que eu nasci o primeiro LP Esse é o primeiro? O primeiro LP Sim Aí entrou a música Por Onde Anda Por Onde Anda Depois eu resolvi, fiz ela em inglês também Canta um pedacinho da música Por Onde Anda Só um trechinho, só pra relembrar É Olha, por onde anda amor Não me escreveu Porque não telefonou Acho que você não me esqueceu Você sempre falava que o homem da sua vida era eu Chora pro mundo inteiro ouvir Diz que vai voltar pra mim Que já cansou de sofrer E também fiz ela em inglês um pouco, né? Que ela é mais ou menos assim Look For I will go, my love Will you don't write Will you do don't for me E aí por diante, né? Essa música realmente foi lançada no programa do Bolinha Estourou, depois veio Três na Cama Você diz que me ama Abraçada como outro Acende minha chama Eu fico quase louco Também foi um dos sucessos, né? Muito bom, muito bom Estourou voltando foi outro Que foi até regravado por Anginho dos Teclados Você conhece? Anginho dos Teclados O Rei da Serestas, né? Conheço, conheço É muito bom relembrar o passado, né? É Porque pouquíssimas pessoas hoje relembram o passado Só sabem quem está no auge do sucesso, né? Então, muito bom Vamos ouvir uma música sobre o seu atual sucesso Ah, com certeza Vamos ouvir Pedras e Espinhos Que é uma das músicas que a gente está trabalhando Já em programas de televisão Já está sendo tocada em alguns pontos do Brasil É um choque que conta a realidade Que precisa ter amor para poder você realizar tudo nessa vida Muito bom Vamos de música Pedras e Espinhos é um dos sucessos, né? Carregando toda essa bagagem de sucesso E também suas experiências de altos e baixos O que você tem a dizer para os novos talentos da nova geração de hoje? É Eu tenho que aconselhar o seguinte Que não desista Porque a jornada é longa, viu? E não deve desistir nunca Tem que persistir, né? E para poder você chegar ao seu objetivo Que seja a realização do seu sonho Isso é muito importante, né? Muito bom E você se sente realizado? Ah, só estar aqui batendo papo convocado Com você, né? Com esse pessoal maravilhoso aqui da Rádio Cumbica Para mim já é uma realização A cada dia a gente se sente feliz Muito bom Você é compositor, cantor? O que você faz ali de cantar? Com certeza Eu sou compositor, né? O meu primeiro disco são todas as músicas minhas O segundo e o terceiro E eu gostaria também que você me falasse um pouco da sua trajetória Dos programas de TV que você já participou É, são bastante, viu? O Jaime Solução me falou que você já participou do programa do Bolinha Com certeza Foram três apresentações Então conta um pouco O ouvinte quer saber Eu também quero saber um pouco mais da sua trajetória do passado Como que foi essa história? É, muito bacana Naquela época tinha esse lado De você poder ir para os programas de televisão, rádio Com mais facilidade Hoje também está fácil Mas através da internet, né? Do meio O que você sabe hoje Tudo é internet Tudo é WhatsApp Não sei o que E naquele tempo não Tudo era assim Pessoalmente Como eu tive aqui no programa do Bolinha Hoje o Marcelo Posto na época Que era tudo bacana, né? Como você está vendo aqui no meu álbum Zezé de Camargo e Luciano São pessoas que realmente têm história Continuam fazendo história, né? Tive com as Marcianas As Marcianas Tive com o Zezé de Camargo Com o Chitão de Xaroró Né? O rei do Brega Esse que que é? Esse daqui é um dos O garçom que eu vi que estourou A todo o tempo, né? Reginaldo Rossi Reginaldo Rossi Quem está do lado dele? É o Carlos Antônio Carlos Antônio, claro Muito bom Vai falando aí Quem são essas pessoas Com certeza Aqui é no programa do Marcelo Costa, né? Sim É, como eu falei Ali com a Xuxa Com o José Augusto A Xuxa Uma grande Uma grande artista É, com certeza Apresentadora Tem um aqui Que eu Esse eu considero também Que é o rei do Brega Valdir Soriano, né? Sim, sim Pelinha Afonso Pessoal do Roupa Nova Muito bom Que bacana É bacana Muito bom Você está assim, né? São histórias Vai falando aí Tem o Flávio José Que eu gravei agora O novo disco Para o São João Que é um choque Arrasta a pé Ele pediu para gravar Uma das músicas dele Eu gravei Entendeu? A gente chegando aí Tem a Dilson Ribeiro A Dilson Ribeiro Tem a Dilson Ramos São gente bonita Olha só É, são muita gente aí Que realmente, né? A gente tem história São bastante, né? Exatamente Tem aqui Bartu Galeno Tem Giliarde, né? Então são muito Bolinha Quero aproveitar Mandar um super beijo Para Vitória Cúria, filha do Bolinha Com certeza Um grande abraço para ela Tem aqui o senhor Alito Martins Uma assessora de imprensa Também Muito forte do meio artístico Exatamente E o Jair está aqui Assessoriando tudo aqui, né? Está vendo? Um ser bacana aqui, né? O Jair é um ótimo jornalista Assessor de imprensa Roberto Vilar Sim Lúcia Veríssimo Enfim, tudo esse pessoal Todo esse pessoal É a dele no nascimento São pessoas que fizeram parte Do seu sucesso É, Diana também Como você conhece, né? Cláudio Fontana Cláudio Fontana Entre tantos artistas, né? São bastante Muito bom Até Patrick do Bom, né? Os artistas, né? Sim, muito bom Parabéns Pelo seu sucesso Vamos ouvir mais uma música Do Carlos Antônio Amor e Poesia Você vê que a outra Era Pedras e Espinhos Agora nós vamos ouvir Amor e Poesia Que é a quinta faixa do CD Que a gente está lançando Para todo o Brasil Deixa eu contar um pouquinho A história dela Eu estava no Rio de Belém E lá os cantores Eles não são unidos Não eram, né? Aí o pessoal Eu fui muito popular e tal Aí irei para o estúdio Aí eu convidava amigos Para ir no estúdio e tal E depois quando eu saí Eu namorei uma menina Em Belém Pará E ela disse Por que você não compõe uma música Assim, falando que você é um cara popular E tal Um cara que fala com todo mundo Muito bom Os artistas Então isso me veio na mente Eu disse Você está certo E eu compus a música popular Que tive o prazer Foi tão comentada Tão bacana Que Roberto Vila e Chiminha Disse Vamos participar agora Nessa música popular Agora eu fiquei curiosa Vamos lá E essa música Eu entrei Eu conheço um cara muito louco Que gosta de passear Não pode ver uma gatinha Logo quer lhe conquistar Ele adora uma birita Bebe todas que vier Esse cara tem um papo Não pode ver uma mulher Se ele chega numa festa Chama logo a atenção Fala com um, fala com o outro Chama todos de irmão Se ele passa numa rua Já começam a chamar Esse cara é legal Ele já é conhecido Porque ele é popular E viu o refrão Popular, popular Esse cara é popular Popular, popular Carlos Antônio é popular Obrigado Mayara Maze Obrigado aí Marcos Rodeiro Obrigado Ferreirinha Obrigado Carlos Antônio Só fera aqui E semana que vem Tem um Wilson Cabocco Aí com o seu produtor Doni Da dupla Doni Vai ser muito bom E lembrando pra vocês Que quem quiser entrar em contato É fácil Entrar aqui na assessoria De impressão da Mayara Maze O telefone é 11 DDD 11 5787 73 55 O whatsapp Entendeu Entra em contato comigo Você que tem sua história Você que é o artista Que tá vindo aí As portas estão abertas Aqui no programa Mayara Maze Tarde musical E se fera aí Que tá juntinho conosco também Nosso parceiro aí Marcos Rodeiro Brasil Que é sucesso em todo o Brasil E que vem também com a Rádio Paulista Juntinho com a gente Né Mayara? Linkando Juntinho O programa eu quero agradecer Em primeiro lugar Nosso Deus Nosso Pai Todo-Poderoso E até a próxima Próximo domingo Se Deus quiser Mayara E obrigada a todos vocês Um abraço pra todos Estarem comigo Abraço a todos Saime Solução Comunicador de imprensa